Fala minha tropinha, como é que vocês estão? Já mudou a Sense hoje? Tropas, eu tô trazendo pra vocês aí hoje a Sense do 2.9 nesse novo emulador 4.280 da Blue Stakes, tá insano, se liga com como é que ficou! E a tropinha, velho, se inscreve no meu canal, como vocês estão vendo aí, velho, mais de 80% que assistem meus vídeos não são inscritos, então verifique aí se você é inscrito, já se inscreve, beleza? Vamos pro vídeo! Então vamos lá, tropinha, vamos dar aquela testadazinha insana aqui, tá ligado, né? Você viu aí que tá braba, velho, tá muito gostosinha, velho. Olha, tropa, aqui tô testando com a SMG pra vocês darem uma olhadinha como é que tá gostosinha, só vermelho, doido! A carapina, meu pitty, tá insana, velho, tá insana mesmo, eu peguei essa Sense há um tempo atrás e só fiz colocar aqui e adaptar pra vocês aqui vocês terem uma Sense razoavelmente boa de tropa. E não é necessário, velho, usar nada pra ter uma Sense boa. A questão é que a galera fica usando aí umas coisas ou outras pra poder se sobressair e se amostrar aí no cenário, não sei o que, barará, caixa de fóssil, meu pitty, não precisa de nada disso não, velho. Cresce, cresce naturalmente, velho. Não precisa disso aí pra crescer não, beleza? Então vamos lá, tropinha. Essa Sense, tropinha, eu resolvi trazer porque, velho, há muito tempo eu não tinha trazido o Sense do 3-9 e é a primeira vez que eu trago aí, se não me engano, com o X86, beleza? O X86 da Xiaomi. Quem não sabe, eu uso ele aí, certo? Por isso que o FPS tá aí bonitinho e tal, gravando em cima de 80. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, tropinha, é o mouse, certo? Configuração do mouse. Desenha aqui, tropa, olha. Sexto pino, copo e morar, desmarcado, certo? Agora vamos pra Sense do jogo. Sense do jogo, tudo zero. Já tá regulado a Red Dot e a Mira 2X. A 4X eu não regulei, mas isso aqui, lembrando, tropinha, é muito pessoal. Deixa a Geral em zero e as Mira, velho, vai testando, velho. Ah, tá grudando muito. Sobe um pouquinho, aumenta um pouquinho. Ah, tá passando muito, baixa um pouquinho. Isso depende muito da sua remada com o mouse, certo? DPI do mouse que eu tô utilizando aqui, velho. Eu tô usando 800 de DPI, velho. 800 de DPI. Tá muito boa. Tá uma Sense rápida. Tropa. Então, é uma Sense, pra mim, é rápida. 800 de DPI com 1.000 de Powerade, certo? Tá uma Sense rápida. Tá gostosinha pra jogar 4v4. E pra jogar mapa aberto também, velho. Tá muito boa. Eu vou fazer live nela hoje. Tropa, lembrando, tropa. Eu vou fazer live com essa Sense e com esse emulador no meu canal de live, que tá aí na descrição. Já segue lá. E vocês vão ver lá eu testando esse novo emulador aí do 280 e 4.280. Junto com essa Sense aí que tá braba, doadio. Pra vocês verem se ao vivo presta ou não presta, velho. Vamos ver, né, velho. Se ela presta ou não presta, né, tropinha. E ainda, ainda mais, jogar uma salinha comigo aí, né, tropa. Tá ligado. Então, vamos lá com a configuração do emulador. Configuração do emulador, tropinha. O que eu tô fazendo? Tô usando aqui 4 núcleos, certo? Eu tô botando sempre o máximo de núcleos que eu posso. 2 GB de RAM. Apesar de ter 16, eu coloco 2. Pra um emulador não puxar tanto no meu PC, que meu PC é de média pra baixo. Todo mundo já sabe. Desempenho, OPGNL. Minha placa de vídeo, tropa. É uma on-board, né. Ela já vem dentro do processador, que é a Vegas 8. E eu não tenho placa off-board, certo? Desativado. Eu deixo aqui cravado em 91, 90. E ativo. Eu não gosto de fazer a RM64. Isso aqui eu não tinha visto. Isso aqui, velho. Tropa, isso aqui já veio. Eu deixei aí, certo? Os outros grupos pendentes desculpados serão limpos. Pode ser necessário re-instalar alguns aplicativos aqui. Tropa, isso aqui eu vi agora, velho. Papo reto, eu passei despercebido isso aqui. Geralmente vem em automático, né. Eu deixei aqui no AR, eu deixei do jeito que veio, certo? Uma coisa, tropa, que diferencia muito dos outros emuladores. Vou falar pra vocês daqui a pouquinho. É um segredo desse emulador aqui, certo? Pra poder passar dos 60. Tô usando, tropa, 1080, certo? De resolução. DPI, velho. DPI eu tô utilizando pelo BSTWICK. Tô usando 440 pelo BSTWICK, beleza? 440 pelo BSTWICK. Dispositivo, tropa. Esse aqui é o segredozinho. Quando eu coloco pelo ASU ROG2 aqui, ele tava ficando só 60. Não subia de jeito nenhum. E aí, eu fui e apliquei pelo BSTWICK. Pra quem não sabe, você vem aqui, tropa, em settings. E aplica aqui. Aqui você escolhe o que você quer, tá ligado? Aí você bota aqui, ROG Phone. Bota Brasil. E claro, geralmente quando você muda, já fica assim já. E aplica, certo? E aí ele subiu pra 90 FPS. Esse é um segredozinho desse emulador. Pelo menos pra mim, funcionou, né. Não aparecia 90, quando eu fiz isso, funcionou, certo? Tô usando essa versão aí. 4.184, 4002, certo? E a dos campos X e Y, no caso, mapeamento. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Tropa, lembrando, velho. Já deixa o like aí, já se inscreve no canal. Ajuda a nós, meu parceiro. Olha, tropa. Eu uso o campo X e Y padrãozera. Parar de partida, no Q, suspender no X. Acessibilidade X no mouse, 1,3. Acessibilidade Y, 0,76. E tô usando, velho, o ajuste 21002. Pra mim, ficou melhor nesse ajuste, esse emulador. É como eu digo, eu sempre uso o 3. É o 16450, que é o padrão. Uso esse 21002 e o 88088. Aí, dependendo do emulador que eu vou colocando, eu vou testando. Pra mim, esse ficou melhor nesse emulador aqui. Certo? Que é o 21002. Testa aí e me diz se prestou ou não. Certo, tropinha? Então é isso. Acho que eu não esqueci de nada. A resolução do meu monitor é 1080. Acho que sim, né? Então é isso. Tamo junto é nóis. Lembre-se sempre, tropinha. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Vai no meu canal de live, beleza, tropinha? Fui. Atéelu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas portoi Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.